Dois jogos, duas vitórias, classificação antecipada para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético Paranaense ganhou do São Bento na tarde desta sexta-feira, mas foi um jogo um pouco diferente da primeira partida contra o Picos, né? Onde o Atlético constrói o placar com muita facilidade no primeiro tempo e depois só vai administrando o jogo. Esse jogo contra o São Bento teve um perfil completamente diferente, onde o Atlético só marca o gol nos minutos finais com o atacante Juan Torres. Então vamos falar desse jogo, vamos dar o nosso Top 5 no final, quais foram os cinco destaques dessa partida. Vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, e você comentar aqui embaixo qual é o seu Top 5, qual o jogador que mais chamou a atenção. O primeiro tempo, vamos começar falando logo do primeiro tempo, né? Porque eu senti duas questões que eu acho que atrapalharam o Atlético de alguma forma. Primeiro, o gramado. Foi o mesmo gramado do primeiro jogo, mas assim, eu acho que no primeiro jogo o Atlético teve muito mérito para contornar a situação do gramado. Nesse jogo aí ficou muito claro que o gramado atrapalhou, ficou muito claro que o gramado não deixava o Atlético, que era o time que mais valorizava a bola, mas tentava ter a bola, não conseguia girar o jogo, não conseguia ter uma aceleração ali. O jogo do Atlético ficava muito lento por causa das condições do gramado, e isso naturalmente facilitava muito a marcação do São Bento, que em um primeiro tempo, pelo menos até os 20, 25 minutos, se resumiu a marcar numa linha muito baixa. Então a gente não tinha o Renan Viana, que também foi um fator que nos afetou bastante, para empurrar a defesa para trás, para a gente ter espaço para trabalhar essa bola na entrada da área. A gente não conseguia explorar a profundidade com o Chiquete e com a Tirson, porque a defesa dos caras estava muito fechada. Então o que acontecia? O Atlético conseguia conduzir bem a bola até a intermediária adversária, chegava na intermediária adversária, criava muito pouco, ou finalizava de média a longa distância, ou assim, perdia o lance, não tinha muito o que fazer ali. Era um cenário muito inóspito para o Atlético ali, até uns 20 e poucos minutos, quando o São Bento começou a sair um pouco mais. Depois de uma bola perdida ali pelo João Vitor, o Viali, que fez uma partida muito ruim, acaba cometendo pênalti. O Gabriel Pereira faz uma defesaça e minutos depois tem uma chance com o mesmo atacante do São Bento, o Negeba. O Viali dá mole, vai marcar um outro jogador, deixa o Negeba sozinho e obriga o Gabriel Pereira a fazer outra defesaça. Então assim, o Gabriel Pereira foi o grande destaque do primeiro tempo, junto a Pierre e o Juninho, que também faziam a transição do time muito bem. Mantinham a bola no pé do Atlético, com um Atlético muito coerente. Eu acho que se tem algo para falar dessa equipe do Juca, é que é uma equipe muito organizada, é que é uma equipe que sabe o que fazer, é muito bem posicionada. Existem erros técnicos? Existem, mas dentro de um contexto ali, é uma equipe que a gente precisa reconhecer a organização tática da equipe, com variações, com saída de 4, saída de 3. Um ataque mais posicional, mas sabe atacar em transição. Só que no primeiro tempo o time produziu pouco, né? No primeiro tempo ali, o chiquete muito marcado, sofreu algumas faltas mais duras, mas produziu muito pouco. Como eu falei, um primeiro tempo ruim de alguns jogadores, o Vialli eu acho que foi o principal expoente dessa atuação ruim do Atlético. Mas o João Vitor, até que começou o jogo bem, mas deu alguns moles. O Vinícius Cauê também não conseguiu aparecer tão bem ofensivamente como foi no primeiro jogo. Mas um jogo bem abaixo da dupla, o Wellington na lateral e o Kevin no meio campo. Essa dupla, inclusive, precisa ser repensada. A gente tem mais de uma opção na lateral direita, pode botar o Vitor do Carmo, pode botar o Ataíde no meio campo. Não dá pra entender como o Kevin vem barrando o Dudu e o Danielzinho. Mas, assim, a gente sai de um primeiro tempo tendo mais a bola, tendo um pouco mais de controle de jogo. Mas tava muito claro ali que quem tinha criado as melhores chances acabou sendo o São Bento. Tanto que a gente volta pro segundo tempo com quatro substituições. Isso não é à toa, sabe? Quatro substituições que eu acho que deram uma nova cara ao Atlético. Eu acho que o Atlético conseguiu construir mais e eu acho que o Atlético conseguiu criar mais graças às substituições do Juca. que tiraram os jogadores, como a gente falou, que estavam abaixo. Acabou saindo a Tirson, que se movimentou bastante, mas não conseguiu entregar um jogo legal ali. Não deu match com o Chiquete. Saiu o Wellington, saiu o Kevin e saiu o João Vitor. Acabou entrando o Dudu, o Danielzinho. Deixa eu ver se eu lembro de todo mundo. Dudu, o Danielzinho, o Juan. E confesso que eu não lembro o outro, mas o Atlético, o Ataíde. O Atlético começou a construir mais, criar mais, chegar mais até o gol do São Bento. A posse do Atlético, ela tinha início, meio e fim, né? Porque no primeiro tempo era o início, um meio e o fim ficava muito perdido. E o Atlético foi começando a chegar mais no gol adversário. O Chiquete teve algumas boas oportunidades, algumas construídas pelo talento dele. Inclusive deu uma belíssima de malambreta. E deu uma caneta linda também dentro da área. Mas tiveram alguns lances ali de finalização. O Danielzinho também tentou bastante. Acho que não foi uma partida de um nível tão bom como foi do primeiro jogo do Danielzinho. Que entrou num contexto ali e conseguiu desequilibrar bastante. Mas aí eu acho que entraram dois garotos que foram muito bem. Desde o primeiro lance, o Dudu se mostrou um meio de boa movimentação, boa criatividade. Todos os lances que ele apareceu ali, ele conseguiu construir algo interessante. Entrando na área, jogada pelo lado. Inclusive foi o jogador que sofreu o pênalti que o Juan Torres perdeu. E o Juan Torres, eu acho que, assim, se movimentando bastante. Nem o Juan, nem o Atilson tem esse perfil do Renan Viana, tá? Mas o Juan se movimentando bastante, ele conseguiu levar perigo ali em algumas situações. Mostrou habilidade. E o Atlético, até os mais de 40 minutos do segundo tempo, tinha perdido algumas chances. Tinha perdido um pênalti assim como o São Beto perdeu no primeiro tempo. E a gente tava meio que conformadão com o empate, né? Até que, num dos vários lançamentos na área, o Dudu infiltra muito bem. A bola acaba sobrando. O Juan Torres, até numa finalização difícil, tava meio sem ângulo ali. Consegue botar a bola pra dentro. Um a zero Atlético, que garante o Atlético na próxima fase da Copa São Paulo. Eu acho que o grande destaque desse time, velho, nesses dois primeiros jogos, é a questão coletiva, tá? É a organização tática, é como esse time sabe o que fazer. Como esse time é coerente, como esse time é equilibrado. Mesmo hoje, precisando do gol e não tendo esse gol, foi um time que, assim, soube manter a calma ali em vários momentos. Em alguns momentos até calmo demais. Mas, não dá pra falar que eu gostei muito da atuação, mas também não desgostei muito da atuação. Foi uma atuação ok ali dentro das possibilidades. Vamos falar nosso top 5? Porque hoje é um pouco mais difícil. Eu vou colocar no top 5. Calma, é difícil. Tá bom. Número 5, PR. Acho que administrou bem o meio campo ali, fez bem a transição. Não precisou marcar tanto, que eu acho que é o ponto fraco dele. Então, no top 5, PR. No 4. Eu vou botar o Dudu. Entrou bem, sofreu pênalti, querendo ou não dar assistência ali. Acho que foi realmente bem interessante a entrada do Dudu. Pode ser uma alternativa até mais utilizada ao longo da copinha. Número 3, eu vou dar para o Chiquete. Novamente, o nosso jogador mais talentoso ali na frente. Dribles, finalizações. Se mostrou inquieto, sofrendo faltas com a situação do jogo. Número 2, pelo gol e pelo fato de eu achar que entrou bem. Eu acho que deve ser o substituto do Renan Viana ao longo da competição. Eu vou de Juan Torres. E para terminar o número 1, Gabriel Pereira. Que foi quem conseguiu manter o zero no placar no nosso momento de maior fragilidade no jogo. Esse é meu top 5. E o seu? E o seu?